Olá Rainha, eu sou a sua mentora da saúde, Wanderleia Coelho. Se você está pensando, nossa quanta gente com câncer de mama, quantas mulheres na família, pessoas próximas, amigas, o que eu posso fazer para me livrar dessa doença? Se isso está acontecendo com você, fique comigo, assista a este vídeo que nele eu vou te contar como se forma o câncer de mama e ainda que cuidados você pode ter para reduzir seu risco para essa doença que afeta muitas mulheres. Mas antes, inscreva-se no meu canal para que você continue recebendo todo o conteúdo feito especialmente para você. Uma em cada dez mulheres até os 80 anos em média vai ter câncer de mama. E a última estatística do Instituto Nacional do Câncer é que quase 58 mil novos casos de câncer por ano no Brasil, mais incidente na região sul e sudeste. É bastante. Por isso que realmente você tem que se preocupar o que você pode fazer e como que esse câncer está se formando. Como que se forma o câncer? Ocorre uma multiplicação das células na sua mama de forma anormal. Há um descontrole. existe um comando feito por uma substância dentro da célula chamada gene. Ele faz um controle, ele faz uma regulação do crescimento, da divisão e da morte celular. Quando ocorre uma interferência nesse gene, você passa a ter uma desordem e as células da mama começam a crescer de forma anômala. Há um, ficou claro? E o gene? Você pode ter uma alteração nesse seu gene que você herdou do seu pai e da sua mãe ou você pode ter uma alteração no seu gene que você adquiriu pelo seu estilo de vida. Felizmente, apenas 5 a 10% dos cânceres estão relacionados ao fator hereditário, ao que foi herdado do pai e da mãe. Os outros, 90 a 95% estão relacionados ao estilo de vida. Por isso que o que eu vou falar agora pra você, como você pode fazer pra você se prevenir, pra você cuidar desse gene, pra que esse gene continue executando as funções, pra que a célula se multiplique, se renove e tenha uma morte programada adequada pra que a sua mama continue sadia. Vamos lá? Quais são os cuidados que você tem que ter pra se prevenir do câncer de mama? Um, ter uma alimentação saudável. Frutas, verduras, legumes, proteínas, gorduras saudáveis. Açúcar, mesmo de frutas, não exagere. Açúcar, como regra geral, faz o câncer crescer. A grande dica da alimentação é reduzir a ingesta de açúcares, ok? Segundo, a atividade física não pode ser sedentário. É mover-se, qualquer coisa já está valendo. Caminhar, subir e descer escadas, andar de bicicleta, ir na academia, nadar, correr. Qualquer coisa, você precisa se mover pra ter uma nutrição, pra ter uma levada de nutrientes pra que a sua célula fique mais forte, pra que a sua célula tenha capacidade de exercer todos os processos que acontecem dentro dela. É importante isso. Terceiro, ter um sono bom, porque o sono faz o reparo do corpo e, além de tudo, no sono tem um hormônio envolvido que é a melatonina e a melatonina é comprovado que ela tem ação anti-câncer. Reduzir o estresse, quanto mais estresse, mais afeta teu sistema imunológico e você pode perder a guerra pro câncer. Ter amamentado, ajuda? Ajuda! Porque a amamentação completa o desenvolvimento da tua mama. Ok, se não amamentou também, tudo bem. Às vezes não depende de você. Reduzir a ingesta de álcool, tem muitos trabalhos mostrando que a ingesta de álcool compromete, sim, principalmente afeta a função do fígado, que é importante na metabolização dos hormônios. Reduzir o cigarro, tá claro que o cigarro tem muitos carcinógenos. Ingesta e manutenção de níveis adequados de vitamina D. A vitamina D é super importante pro sistema imunológico. Ou você se expõe ao sol 15 minutinhos em média na hora do almoço, mais ou menos de 11 às 15. Ah, não gosto, não tenho tempo, não quero. Ok, você precisa fazer a suplementação, mas tem que ser com orientação do seu médico, ok? O que mais? Importantíssimo! Tem que ser feliz. Os estudos mostram que amargura, tristeza, raiva, são fatores que estão muito relacionados ao desencadear do câncer de mama. Todos esses fatores, todos esses fatores interferem. Quando você adota esses fatores pra tua vida, você está de fato baixando o teu risco pra câncer de mama. Mas não esqueça que é importante você fazer o autoexame da sua mama, pra que você tenha o autoconhecimento. Sentiu alguma alteração? Vai no seu médico. E vá no seu médico de rotina, pelo menos uma vez por ano, né? Pra que ele possa fazer um check e verificar que está tudo bem com a sua saúde mamária. Se gostou desse vídeo, dá um gostei aqui. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora, pra que você não perca todos os conteúdos que eu preparo especialmente com muito carinho pra você. Beijos no coração, nos vemos no próximo vídeo.